Pois é, pessoal, e a farra do ministério não acaba, meu amigo. Já estamos em 37 ministérios. Começou com o Lula falando entre 30 e 32 ministérios que ele estava prevendo. Aí foi para 35. Agora foi para 37. Diz aí, vamos fazer um bolão aí. Quantos ministérios você acha que vai ter no final das contas esse governo Lula? Vamos ver isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, servidor público do Ancapistão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, muita gente tem essa dúvida. Porque, afinal, para que serve um ministério? O que faz... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Existe hoje, lá na pasta do Bolsonaro, o Ministério do Trabalho e da Previdência. Porque, em algumas situações, já foi dividido. Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. O MEC, por exemplo, que é o Ministério da Educação e Cultura, já foi separado em outras eras. Ministério da Educação e Ministério da Cultura. Que diferença faz você ter um ministério e você ter dois ministérios? Porque, no final das contas, entenda, a equipe desses ministérios é basicamente a mesma, tá, gente? Não é contratado um monte de gente para trabalhar no ministério. Tem alguns cargos ali, alguns DAS, alguma coisa, mas o grosso da estrutura do ministério é a mesma. A função é a mesma. Então, qual a diferença entre você repartir ministérios infinitamente? A questão toda é a gestão do orçamento. É isso que é a grande questão que se discute aqui. Por que o Lula quer criar tantos ministérios? Porque ele quer dar ministérios para aliados. E o que esses aliados querem em troca desses ministérios? Bom, de certa forma, é também um pouco de poder, né, de status, né? O cara é ministro. Ser ministro tem suas vantagens, cara. Tem o cara para abrir a porta do carro, tem toda uma pompa, você tem passaporte diplomático, você tem um monte de coisa bonita ali para você fazer que você é ministro de Estado, não é uma pessoa importante. Então, uma parte é só isso. Mas a verdade é que, eu não sei se vai ser o que vai acontecer aqui, mas é uma suspeita que a gente pode levantar, é que muitos desses ministros que pretendem tomar esses ministérios estão preocupados principalmente com o orçamento do ministério. Por que eles estão preocupados com o orçamento do ministério? Porque é um monte de dinheiro que quem decide, em última análise, onde vai ser gasto esse dinheiro é o ministro. E daí ele pode escolher se esse dinheiro vai ser gasto no projeto A, se vai ser gasto no projeto B, ou se vai ser gasto no projeto C. E vamos supor que ele tem um amigo dele que faz um trabalho do tipo C ali, muito bom e coisa e tal, e aí ele pode conversar com o amigo dele, pô, faz uma proposta lá, vamos fazer uma licitação, vamos fazer uma coisa bacana, eu vou direcionar a verba para esse projeto C aqui que você faz muito bem. E daí, pronto, em troca, esse amigo dá algum dinheiro para o ministro, para o partido do ministro. Geralmente é para o partido, nem vai para o ministro em si, mas vai para o partido, já ajuda toda a candidatura ali. Então, essa é a história. Isso que é o padrão da corrupção lá em Brasília. O cara ganha o ministério, e naquele ministério, o fato dele ter a chave do orçamento, pronto, já abre um monte de portas para ele. Ele não precisa de... Ah, não, depois você vai... Não, já vai ter gente antes falando com ele. Não, vamos lá, eu te dou uma coisa aqui, eu te ajudo aqui num negócio aqui, eu te pago uma passagem para não sei aonde, para você destinar verba para esse negócio aqui, para esse projeto aqui, que depois lá embaixo o projeto vai sair, vai ter lá, já tem a turma preparada para isso. É para isso que serve ministério, no final das contas. É lógico, o que o Lula vai dizer é que não, é porque ele tem que tomar muito cuidado com a cultura, a cultura é muito importante, não sei o que, é por isso que eu vou fazer o ministério da cultura, e não sei o que lá. Na prática não muda nada, porque toda a estrutura de cargos e pessoas que trabalham nesse ministério é a mesma. Então, hoje o que vai fazer? Hoje esse pessoal todo está no MEC, vai separar, vai ter dois ministros, um para a educação, um para a cultura, mas a estrutura por baixo é a mesma. Qual que é a única diferença nesse caso? É que o cara agora tem uma fatiazinha do orçamento ali, que é ele que vai decidir onde é que vai ser gasto. Ele ganhou esse poder ali naquele negócio. Além do, como eu falei, o status e coisa e tal, que isso faz diferença, as pessoas se sentem bem, né? Não, ministro, pois não, doutor, vossa excelência, não sei o que lá, aquele negócio que... Só quem nunca foi chamado dessas coisas, que acham que não vale nada. Realmente vale, pessoal. Puxação de saco é forte, né? Enfim, é isso que está acontecendo, né? Como o Lula está precisando fazer um monte de amigos, está precisando de um monte de ministérios para fazer isso daí. E não tem ilusão nenhuma. Esses ministérios todos, esse pessoal está entrando, é tudo negociado, meu amigo. Não tem outra coisa, não. Até porque você vê os nomes, né? O que está acontecendo agora, porém, de problemático? O apetite do PT por ministério está começando a complicar a situação da Simone Tebet, né? Ela não sabe para que ministério que ela vai. O Lula falou que vai dar um ministério para ela. Prometeu que vai dar um ministério para ela. Só não se sabe qual ministério ainda. Então, pode ser desenvolvimento social, pode ser outra coisa, né? Por que não quer botar ela no desenvolvimento social? Porque cuida do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Entendeu? É isso. No final das contas, o problema dos ministérios é o orçamento do ministério, né? E é por isso também que tem ministérios que são considerados muito bons e outros ministérios que não são tanto assim, né? Então, você tem, por exemplo, o Ministério da Educação. Cara, o orçamento do MEC é monstruoso de grande. O orçamento da saúde é enorme, é monstruoso. O Ministério da Saúde é muito bem cotado. Outros ministérios, como o Turismo, por exemplo, Pesca e coisa e tal, não tem tanta coisa assim, né? O Ministério da Cidade também é muito buscado por conta de obras em cidades e coisa e tal, de ajuda às cidades, né? Enfim, essa é toda a lógica por trás desse negócio de ministério. No final das contas, o trabalho mesmo é feito pelos mesmos burocratas. Então, você pode ter um ministério só e pode ter 300 mil ministérios e, no final das contas, não faz diferença nenhuma em termos do trabalho feito. O trabalho que é feito continua sendo o mesmo. A única diferença do número de ministérios é justamente você ter um monte de gente lá ganhando, cada um tentando vender o seu orçamento. Aí você fala assim, Ah, mas então não faz diferença, porque se o cara for tentar roubar nesse orçamentozinho aqui, não tem problema, né? O orçamento dele tá ali, ele só tá roubando aqui. Se fosse tudo junto, roubava de tudo, então não muda muita coisa. Mas aí que tá, muda, né? Porque o cara precisa fazer uma cota ali, precisa roubar o mínimo naquele orçamento, né? Então, quando você tem uma pasta grande que junta um monte de coisa, junta um orçamento grande, o cara consegue roubar relativamente pouco naquele ministério e abastecer as burras do partido dele sem muito problema. Quando você começa a dividir um monte de ministério, o cara... Ah, não, tem que roubar muito aqui, porque senão, pô, como é que eu vou fazer pra complementar as coisas aqui no meu partido, né? E aí dá esse tipo de coisa. E qual que é a situação que a gente tem agora? Tem um monte de boquinha faminta que tá há seis anos sem conseguir fazer negociato lá em Brasília, o pessoal do PT, né? E aí o PT quer todos os ministérios. Olha só, se deixar o MST, que é o ministério pra ele, o PT quer todos os ministérios pra ele, se depender do PT, não vai ter ministério pra mais ninguém, vai ser tudo ministério do PT, porque o pessoal tá na fome, meu amigo. A fome ali tá... Nossa Senhora, o pessoal acostumou com a vida boa lá, ficou oito anos com o Lula, depois mais quatro anos com a Dilma, o pessoal tá acostumado a ser chamado de doutor, a ser paparicado pra tudo quanto é lado, a ter aquela verbinha do ministério bacana pra eles arrumarem do jeito que eles acharem melhor. E agora o pessoal tá com sede, quer voltar com vontade. Pode ser certeza, meu amigo, vai ser com vontade ano que vem. E eu falei assim, ah, não faz muita diferença em termos de custo? É verdade, não faz muita diferença em termos de custo. Mas como eu expliquei, você organiza melhor com poucos ministérios, né? Você tem muitos ministérios, você acaba tendo muita roubalheira. muito mais do que se você tiver poucos ministérios que dá pra fiscalizar um pouco melhor. E além disso, como eu disse, é fato que a grande estrutura dos ministérios é a mesma, não muda nada, mas existem alguns cargos DAS que você ganha mais em cada ministério que você cria. Então, de fato, tem aumento de custo. O fato de você ter mais ministérios não é um aumento de custo enorme, mas tem lá alguns cargos que o cara vai ter direito. Vai ter direito à secretaria do ministério, vai ter direito a não sei o que lá. Vai ter um monte de carguinho ali, que são DAS, né? Que são cargos que o próprio ministro escolhe. Não é funcionário público de carreira. São pessoas de confiança que entram ali pra gerir o ministério. E, então, eles têm direito a esses cargos e daí você acaba tendo um aumento inflando essa coisa. Esse é outro ponto também que o PT tá na seca, né? Porque é verdade que, olha só, Bolsonaro acabou nem demitindo todo mundo do PT que tinha na máquina pública, porque é verdade que tinha tanta gente que nem dava. Mas muita gente foi demitida. Então, muito petista tá sem receber salário, sem receber DAS. O cara quer voltar, quer voltar num carguinho qualquer, secretário de alguma coisa, não sei o que lá, bota em algum lugar. Tem o DAS que ganha bem, entender a ESE que ganha até 30 mil reais por mês. A maior parte na faixa de 10 mil, 15 mil, que já é um bom salário, né? A pessoa já se dá bem ali nisso. Enfim, é isso daí, meu amigo. Os brasileiros elegeram um cara corrupto, um cara que já foi acusado de corrupção, que já foi condenado por corrupção. E agora não pode reclamar, né? Vocês acham que não vai ter corrupção? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí